E fala galera, eu tô com o Gustavo Nari, e estamos aqui com o vídeo de FIFARI Me desculpe, era minha voz, porque eu já tô rouco Então vamos lá Então gente, a gente já entrou aqui, hoje a gente instala esse jogo, ontem viu, ontem ok, foi o Jake, tava liberando essa camiseta Então, deixa eu ver aqui, vou usar o mapa Então vamos entrar na partidinha aqui, né Como que eu estiver na partida, eu já volto e fui Gente, já tô aqui no avião Então vamos lá Deixa eu ver aqui Vou ter que pular aqui na PIC, vai pra depois eu pegar o carro e ir pra lá Então vamos lá Eu também queria dizer a vocês Que essa conta aqui é outra Eu tenho uma conta mais limada do que essa, mas só que eu não entrei nessa, nela Porque ela tá no meu outro celular Eu não costumo gravar lá, mas só gravo nesse E eu vim pra cá porque não é PIC PON, tá gente Aqui tem uma internet da PIC 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 Eu quero dizer pra vocês, pra vocês deixarem o like, se inscreverem, compartilharem com seus amigos E se inscreverem no meu canal, gostar E ativar o sino de notificações Então vamos lá Calma, calma, calma Correio, 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 correio Merda Ah, vai querer tentar matar ele de pistola Como assim? Tava mirando a cabeça dele Só vou terminar Olha Olha Um cara ali em cima, velho Eu vou lá Pô, gente Eu sou meio ruim aqui, mas só que Merda, velho Peraí Agachou, mirou Agachou Nossa Porque Esse jogo aqui, gente Eu não se acostumei muito com ele Ainda vou se acostumar Tô se acostumando pra falar Aí eu vi alguns youtubers jogando Gravando Também falei assim Ah, vou gravar também o vídeo desse jogo Mas só que eu sou ruim, gente Ah, se isso Eu não sei nem matar o cara direito Vocês vão ver aqui na partida Quando que eu tiver na partida Quando que eu tiver na partida eu já voto Galera Acabei aqui de um diamante De boi Nossa Vem pro fight, mamãe Vem pro fight Vou tentar dar um boi hoje, gente Eu só levei o sete Eu só levei o sete ainda Vou tentar chegar no levo oito Pra eu conseguir jogar Hanqueada Ou levou o toque Eu levei o dez, velho Tô falando do contrário Ao contrário Eu vou estar um pouquinho roca aqui, gente Porque eu tô docinho Muito docinho Tô com gripe Eu uso muito a presta de lançamento Eu gosto muito de usar ela Meu, minha internet tá muito ruim Que isso Nossa, que bosta Dá uma bosta aqui na internet Aí já comecei morrendo Calma Cadê o cara, meu frio? Ah não, velho Ah não, ah não Atira Nossa Se eu morrer aqui Eu sou viado, gente Se eu morrer aqui Se eu morrer aqui Eu sou gay Ai Tchau 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 Nossa, tem um cara me assistindo aqui Vai fechar E qual que tal, eu acho Deu um capa no cara Lindo Lindo Sensacional Eu fico tão que não faz esse negócio aqui toda hora Mas só que nunca funciona Naquele pique Gente Eu não, só Eu Eu Vixe, meu sol tá muito Bugado Deixa eu ver aqui Nossa Aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho Vou tentar chegar lá em cima, gente Partiu, irmão No No Ah, velho, é sério Que bosta Ainda tô meio dano Ah, vai se ferrar A garema Eu gosto muito de ficar usando esse negócio Agora Vou pra outro lugar Vou pra outro lugar Lugar assombrado Tudum Tudum No Eu estou morto Se eu achar Se eu achar um Isso aqui GG GG Nossa Eu vou tentar chegar lá na PEC Com isso Tá retinho pra PEC, né Se eu conseguir chegar na PEC Nunca, né Aqui nem lá na China Eu vou conseguir isso Cadê o cara? Nossa, o cara tá lá embaixo Eu sou muito noob Tô louco Merda Se eu achar uma grusa aqui GG Eu mato todo mundo Agora tem parceiro no Fifar Olha essa zona Cadê o passarinho? Cadê? Eu não tô te vendo Cadê você? Deixa o like aí, galera Eu tô Esse daqui é o meu primeiro vídeo, galera Meu primeiro Não tem ninguém aqui na BIMA Vou pra clock tower Meu primeiro vídeo aí No canal Vou lá naquele aí, drop Ô, gente Eu não sou Eu não sou o Zé Carrinho Vê o que eu tô usando aqui Só pra Eu não sou o Zé Carrinho Eu não sou o Zé Carrinho Agora fodeu Ai, eu gosto de ficar jogando Granda pra cima Essa arma aqui é monstra Eu gosto dessa arma aqui Porque ela tem sem bala Por isso que eu gosto Por isso que eu gosto Essa arma aqui Que tem sem bala, galera Tem que ter muita munição aí Galera, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa aqui Na minha casa Eu vou tirar do que aqui no Brasil Tá um calor Me calou Me calou da arameira Ai, meu Vou lá em clock tower Fechou onde? Ah, não Tô marcando o pack Olha Adeus Boa Isso, muito bem Atire No carro Vai Atire Continua atirando Tome Atire no meu carro Vem Essa foi engraçada Olha o cara ali Nossa Tô de hack, eu acho Tô de hack Tô de hack Tô brincando, galera Eu nunca usaria hack É injusto Se eu Nossa Galera Eu gosto de usar carro Porque É muito usar carrinho É como que eu não gosto de morrer E atinge Jip 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 Boca 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 O cara tá ligado Eu venho já atrás, vem Tchau E aí Não bota a cara não Agora é só correr da danja Senão a danja vai me pegar Eu fiquei calada ali Boião botou a cabeça no sepac Aqui tem Nossa GG Eu ia ficar com essa arma aqui Eu acho A minha arma do jogo Eu preciso de muito É só pegar aqui Tirar 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 isso Pega isso Pega isso Pega isso Ponto A sep tá fechando E eu boiando aqui Meu nome é Boião galera Hashtag Luiz Gustavo Boião Eu sei que eu já falei isso daí uma vez Galera Mas Deixa o like Pra fortalecer Calma 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 Então deixa eu pegar isso daqui Calma Calma Nossa Minha internet Minha internet tá bugada Vai daqui Que isso Não tava com o silenciador Ah não Vai que merda Agora fode Eu vou ver aqui Onde que assim vai fechar Ó Vai fechar em um lugar bom Muito bom Não Não é de brincadeira não É muito bom esse lugar aqui Porque Lá eu tenho um esconderijo Que acho que todo mundo Já sabe desse esconderijo Deixa eu ver aqui O negócio Que acho que todo mundo Já sabe desse esconderijo Né É secreto esse esconderijo É super É mega Secreto É É mais secreto do que Do que um secreto Não É mais secreto do que secreto Eu gostei por ficar Tendo uns olhos É muito bom esse lugar aqui Eu gosto desse lugar Eu amo ficar aqui Não tô falando É brincadeira não Porque Tem isso Isso daqui Que é o esconderijo No Ficar aqui ó Só de boinas Dá um caralho Morreu Morreu Não Não Tira mais não Nu É hack Que Vou denunciar Que isso Nu Não Vou adicionar esse cara Vem Nu Que desgraçado Meu irmão Galera Então esse foi o vídeo Espero que todos já gostam Espero que esteja gostado Compartilhe com seus colegas Deixa o like Se inscreva Pra você não perder nenhum vídeo No youtube Então Fui